Voltei, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yamini e eu adoro Game Boy, faço review de Game Boy. Inclusive, você... no vídeo que vai sair amanhã é o unboxing de todos esses consoles aqui. Eu paguei muito barato em todos eles. Tipo, esses DS aqui, 70 conto em cada um, acredita? Esse Wonderswan, 100 conto nele. Procura aí depois no Mercado Livre pra você ver o valor de um desses. Mas, de qualquer forma, o vídeo hoje é um vídeo bem diferente, porque ele é relacionado a videogames, mas ele também é relacionado à minha profissão, que é fotografia, e ao canal em geral. Eu tenho outros canais, e um deles eu faço react dos capítulos de One Piece. One Piece é um mangá que sai semanalmente, e eu gosto de gravar e postar as reações de capítulo por capítulo. É um canal chamado Mini Geek, se você se interessa por One Piece, vai lá e dá uma olhada. Alguém comentou naquele meu outro canal, vou até pôr um comentário aqui, ele falou que o vídeo é ótimo, que o conteúdo é ótimo, mas o canal tá todo desorganizado. E isso magoou meu coração. Porque vocês podem me xingar do que quiserem, mas falar que a produção tá ruim é o que mais me magoou. Eu vou ainda criar essa semana, eu vou me dedicar a criar a identidade visual dos outros canais, e desse canal aqui também. Mas esse aqui no meu canal principal tem uma imagem de banner bem antiga, uma foto de profile bem antiga. Eu quero, nesse vídeo aqui, fazer a foto de banner nova, e construir com vocês. Porque como eu sou fotógrafo, eu acho que pode misturar um pouco. Hoje a gente tem uma câmera nova, olha só aquela câmera ali. Na verdade ela tá sempre aí, vocês sabiam? E eu nunca uso. É um desperdício, vocês acham? Eu acabo não usando muito ela, porque... Ah, o material dela é muito pesado, e na edição deixa muito mais lento o processo da edição. Aqui no YouTube tem que ser fácil de editar, rápido. Tem que ir pegando do jeito pra editar mais e mais rápido. Não pode vir muito complexo, cara. Nossa, às vezes demora dias e não vale tanto a pena assim. Então com essa câmera que tá aí hoje, ela vai fazer a foto do banner. Eu quero que seja uma foto, assim, dessa mesa, cheia de coisa, vou começar a organizar agora aqui com vocês. Por isso eu deixei as coisas do unboxing que eu acabei de gravar, e é o vídeo que vai sair amanhã. Bora começar? Eu acho que... O computador aqui, esse computador tem que tá aberto. Meio assim. Sabe uma coisa que eu tenho que corrigir? Que agora que eu vou falar, vocês vão começar a perceber no vídeo todo. Talvez você nem tivesse percebido até agora. Deve ser só apertar uns parafusos ali, mas eu tenho que acabar. Na edição eu escuto toda hora. Não aguento mais. Tem um vizinho com a furadeira, tem construção aqui do lado. Aqui é cheio, eu moro na cidade grande. Mas... Esse daqui acontece do lado do Mickey. Vou deixar assim por enquanto. Essa foto, eu já tenho mais ou menos o conceito dela em mente. Eu já tenho a posição da câmera, a ideia de como eu quero fazer. Eu acho que não tem muito segredo, assim. Eu não tenho muito como errar. O que eu quero montar agora é a composição da foto. Então você tá vendo que tem espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui. Eu quero conseguir espalhar tudo isso. Minha ideia é que nesse espaço aqui esteja livre para entrar o logo do canal, que é o meu nome. E ao redor disso tem um monte de coisa. Então vamos começar a organizar tudo. Eu acho que pode vir esse Game Boy Pocket com a caixinha aqui do lado. Aqui talvez, ó. Eu preciso de algo para tampar o reflexo dessa luz. Eu preciso de algo para tampar o reflexo dessa luz. E aí Eu preciso de algo para tampar o reflexo dessa luz. E aí E aí E aí E aí E aí Acho que temos tudo hein, tá bem, bem bonito, acho que de repente, não gosto assim, não gosto de contar, vou fazer o seguinte, eu tô, acho que já montamos tudo aqui, tudo que precisa, talvez seja legal colocar ainda mais coisa, eu tenho ali, vamos além. Tchau, tchau. Acho que acabei, como vocês podem observar, tem aí um vizinho que fica fazendo, não sei o que ele faz, todo dia ele dá uns parafusados, parou agora, ótimo. Bom, eu já tava quase parando naquela hora, vocês viram aí, de último momento eu falei, não, vamos além, vamos um pouquinho além, e isso é o pouquinho além, peguei toda a coleção espalhei mesmo, agora, bora preparar essa foto. Eu vou parar de gravar com essa câmera aqui em cima, para a gente ir para o modo fotografia. tá filmando a tela, parece que é um pouco mais fácil. Primeira coisa aqui no modo fotografia, é, eu acho que tá muito clara essa imagem. Caramba, hein, tá, tô, tá indo bem agora, mas não vou parar não. Maravilha, é isso, é isso, acho que tá pronto. Vou só dar uma limpadinha aqui na lente, pra não ter nenhuma gordura. A minha ideia, o meu conceito de foto que eu quero colocar aqui no banner, é como se tivesse tudo isso aqui ao redor, e eu tivesse aqui, bem aqui assim vai estar o logo. Eu quero ajustar aqui o boné numa posição que dê pra ver um pouquinho do meu rosto. Acho que é isso, hein. Maravilha. É delícia. Essa vai ficar boa, hein. Essa vai ficar boa. Deixa eu puxar a cadeira um pouco mais pra cá. Ah, é, lembrei todo detalhe. A jaqueta. Deixa eu trazer essa tela um pouquinho mais pra cá, assim. Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Boa, acho que é isso. Tirei só algumas fotos e fiz um videozinho aqui com essa GoPro. Vamos ver se rolou, se funcionou tudo aqui que a gente fez. Boa. Pô, gosto muito, cara. Olha só a resolução delas, que incrível. Esse aqui tá perfeito. Todos os elementos certinho. E os vídeos também ficaram irados. Incrível. Olha só isso. Incrível, incrível. Então é isso. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente se você entrar aqui no meu canal e olhar o banner do canal, é essa foto que eu acabei de fazer. Eu ainda vou editar ela aqui com calma, colocar alguns efeitos, umas luzes, meu logo em algum lugar. Mas essa foi a produção dessa foto do banner. E aí E aí Tchau, tchau. Hoje também especialmente a gente tem essa câmera aqui, inclusive ela está sempre aí, você acha que eu devo usar ela? Às vezes durante os mods eu deixo ela ligada, mas na edição eu acabei nunca usando. É um erro? Pode ser que sim. É que ela traz um pouquinho a edição, como eu comentei antes, mas eu acho que pode valer a pena, porque a perspectiva dela é muito, muito bonita, vocês não acham não? De qualquer forma, eu quero agradecer você que está assistindo esse vídeo até aqui, porque você me ajuda muito assistindo os vídeos até o final. Porque uma das minhas metas desse ano é chegar a 4 mil horas assistidas para virar um parceiro do YouTube. E você que está assistindo até aqui, apesar desse barulho de furadeira infernal, já está me ajudando muito, muito obrigado. Se quiser continuar me ajudando, considera se inscrever, deixar um like, comentar, ativar o sininho. E quem sabe me mandar um Game Boy, algum jogo antigo para a caixa postal que aparece aqui embaixo toda hora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é bem diferente. E eu volto no estante. Valeu! Tchau, tchau.